Olá meninas, mais um vídeo e o vídeo de hoje é o vídeo da oitava aplicação do desafio bebê. Hoje é o último vídeo do desafio, tá? E pra finalizar o meu cronograma, eu fiz uma reconstrução. Durante todo o mês eu fiz hidratação e nutrição. O último vídeo do desafio anterior a isso foi o vídeo de humectação, tá? E hoje pra finalizar o cronograma, pra fechar o mês, eu vim falar pra vocês sobre a reconstrução que eu fiz ontem. E hoje eu vou falar resumidamente sobre a queratina líquida, tá? Que foi o produto que eu usei pra fazer reconstrução. Mas antes de falar sobre ela, eu vou mostrar todos os produtinhos que eu usei ontem, tá? E eu vou começar com o shampoo. Eu fiz a lavagem do cabelo com esse shampoo aqui da Garnier Frutis, tá? Efeito cauterização. E eu já tinha até comentado com vocês que eu ia usar ele na etapa de reconstrução. Por causa desse efeito cauterização que ele tem, ele dá uma selagem potente nos fios, tá? E quem acompanha aqui o vídeo sabe que eu estou amando, amando essa linha aqui. Depois eu pretendo fazer até uma resenha completíssima da linha. Vou fazer com certeza um post no blog, mas talvez eu faça até um vídeo falando só dessa linha, porque eu adorei essa linha mesmo, tá? Então eu lavei o cabelo com esse shampoo aqui. Ele é um shampoo transparente, então ele tem uma característica que limpa mais o fio, tá? E após o shampoo, eu utilizei a queratina líquida da Nieli Gold. Ela custou R$9,90 ou R$9,99, uma coisa assim. Tem o valor certinho no primeiro vídeo do desafio, tá? E eu usei essa queratina líquida para fazer a etapa de reconstrução. Tá? Então eu lavei o cabelo com o shampoo, enxaguei. E depois aqui vem dizendo nas instruções o que você deve fazer certinho. Então eu vou ler rapidamente para vocês entenderem. Aqui diz, modo de usar, lave os cabelos com shampoo anti-resíduos, tá? No caso, eu não utilizei um shampoo anti-resíduo, eu utilizei um shampoo comum. Mas pelo fato desse shampoo ser um shampoo transparente, então ele limpa bem. Então eu apliquei ele duas vezes, tá? Para não ter que comprar um shampoo anti-resíduo. E também pelo fato do meu cabelo ser crespo, shampoo anti-resíduo deve ser evitado ao máximo, porque ele resseca muito o fio, tá? Então eu optei por usar um shampoo transparente. Mas se você quiser, você pode usar sim o shampoo anti-resíduo. E aqui na embalagem manda enxaguar bem, retirar o excesso de água, que foi o que eu fiz. Depois de tirar o shampoo, eu tirei o excesso de água. E depois você vem borrifando essa queratina líquida aqui, tá? Ela tem essa válvula que você aperta e ela vai dando borrifadas. E aí vai borrifando, mexe a mexe do cabelo, em toda a extensão dos fios, tá? E aqui ele recomenda deixar por 10 minutos. Eu deixei algo em torno de 10 a 15 minutos. Como auxílio, se você preferir, no caso de uma touca plástica ou laminada, para melhorar o resultado. No caso, essa queratina aqui, ela não recomenda que use escova. Você não precisa de fazer escova ou chapinha para utilizar ela. Mas em seguida eu vou explicar para vocês que tem algumas queratinas que pedem que você finalize com escova ou com prancha, tá? Mas nesse caso aqui, uma touca plástica ou térmica, se vocês quiserem utilizar também, é suficiente. E depois que retirou a queratina líquida, depois de 10 minutos na touca, aqui disse que você deve aplicar uma máscara de hidratação. Logicamente que ela recomenda a máscara dessa linha, tá? Mas não precisa ser, tá? E deixar agir por 10 minutos. A máscara que eu usei foi essa aqui também, da linha da Garnia Frutis Óleo Reparação, tá? Que eu já mostrei para vocês aqui, eu já tinha usado ela antes. E ela é uma máscara nutri-reconstrutora. Ela não tem queratina, tá? Mas ela é realmente uma máscara nutritiva, porque ela tem óleos de argã, pra cachiria e oliva. Mas ela diz que é nutri-reconstrutora por causa desse efeito cautelização que faz uma selagem potente dos fios, tá bom? Então, foi essa máscara aqui que eu usei. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Acho que eu já até mostrei em outro vídeo, mas eu adoro a cor dessa máscara, a consistência, tudo. Eu acho ela perfeita. Cheiro maravilhoso. Nossa, eu adoro essa máscara. E pra finalizar o cabelo, eu usei esse creme de pentear aqui do Casulão, tá? Que até comprei esse aqui que você já tá pagando. Custou R$2,65, tá? E ela só deu mesmo pra uma aplicação, como eu já tinha imaginado. Mas, gente, eu estou apaixonada. Ó, só sobrou um tiquinho de nada aqui. Ó. Tem 60 gramas. E eu estou apaixonada. Se eu achar o pote grande, com certeza eu vou comprar. E mesmo que eu ache pequenininho, eu acho que eu vou comprar pelo menos uns três. Porque, nossa, meu cabelo tá muito divo, gente. Tá muito lindo o cabelo hoje. Tô dando até vontade de sair com esse cabelo desse jeito. Sabe aquele dia que seu cabelo tá maravilhoso, sabe? Aquele dia que você quer sair, quer que o cabelo fique maravilhoso. Esse dia é hoje. Pena que não tem nenhum lugar pra eu ir, né? Mas, assim, o cabelo ficou muito bom. Eu adorei o resultado. E eu acho, sim, que o creme de pentear ajudou muito pra ter esse resultado aqui. E eu gravei pra vocês como é que ficou o cabelo. Deem uma olhadinha. E eu acho, sim, que o cabelo tá maravilhoso. E eu acho, sim, que o cabelo tá maravilhoso. Hoje, no caso, é o The After. Eu gravei só o The After. Eu não consegui gravar ontem pra vocês. Porque o cabelo estava meio úmido ainda. E eu não quis usar secador porque eu usei já o secador umas duas vezes agora nesses últimos dias por causa do frio. Mas eu não quis usar pra evitar ressecamento do cabelo, tá? Então eu vim gravar somente hoje pra vocês. Mas o resultado tá praticamente igual o de ontem. Eu já imaginava isso. Porque meu cabelo ficou muito, muito, muito definido ontem, gente. Muito definido mesmo, tá? Então eu já imaginava que a definição ia se manter hoje e não de outra. Hoje o cabelo se manteve definido, tá? Eu acredito que essa autodefinição e essa redução de frizz, que foi o que eu pude notar mais, é devido ao efeito da reconstrução, tá? Que é queratina líquida. Devido a esse efeito de cauterização da máscara, do shampoo. E também o finalizador da... Finalizador do casulão, no caso. Eu acho que ele também ajudou pra dar esse resultado. Então foi um mix de tudo. Eu não sei dizer o certo de onde veio o resultado. Isso eu sei que eu adorei. E hoje de manhã, a única coisa que eu fiz foi passar esse óleozinho de amêndoa que eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês. Só que eu não cheguei a falar dele, onde que eu comprei, nada. Tá? Então, óleo de amêndoa doce. Eu comprei numa lojinha de produtos naturais. Não foi no Mundo Verde, porque aqui no Rio tem o Mundo Verde e outros estados também. Não foi no Mundo Verde, mas foi numa loja parecida de produtos naturais. Custou R$8,00, tá? R$8,00 e os quebradinhos. Acho que foi R$8,10, mas eu redondei pra R$8,00. Tá bom? E eu tô gostando muito desse óleo. Eu usei no vídeo anterior, vocês devem ter visto, que eu usei pra fazer a amectação junto com o azeite. E hoje, a única coisa que eu passei no meu cabelo foi um pouquinho de nada desse óleo, assim, nas mãos. E, sabe, só nas mãos mesmo, pra soltar o cabelo. Porque eu não precisei passar água no cabelo. Porque ele ainda tava um pouco úmido por causa de ontem. É até errado a gente dormir com o cabelo úmido. Mas eu não entendi bem. Ele não tava muito úmido, mas ele acordou úmido. Então eu não borrifei nada. E só passei um pouquinho do óleo de amêndoa doce mesmo. E eu achei que o resultado foi ótimo. Meu cabelo tá super divo, super lindo. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho da ação da queratina líquida. O que eu achei do resultado, tá? Eu fiz uma rápida pesquisa sobre a queratina líquida pra saber qual era a ação dela e qual era a ação dela no nosso cabelo, tá? E o que eu gostei dizendo foi que 90% do nosso cabelo é composto por queratina. E que a queratina é responsável pela elasticidade e resistência do fio, tá? E por que é importante a reposição dessa queratina no nosso cabelo? Por que essa queratina está presente no fio? Está. Só que ela é perdida com, por exemplo, a ação solar, com a ação da chapinha, pra quem faz chapinha, com a ação da coloração e da descoloração principalmente, tá? Com a ação do cloro, da piscina. Então todos esses fatores, eles são agressivos, né? Pro nosso cabelo e eles acabam retirando uma parte dessa queratina do fio. Então por isso que é importante a reposição. Então, como a queratina é responsável pela resistência e elasticidade do fio, é só a gente pensar. Se você perde essa queratina com esses fatores que eu falei pra vocês, então você também está perdendo resistência e elasticidade. Isso vai levar o quê? Isso vai levar a quebra do fio. Então a falta de queratina, ela pode levar a quebra do fio, porque a queratina é responsável por repor a massa capilar. E tem também um outro processo chamado de cauterização. A cauterização nada mais é do que uma reconstrução mais potente, tá? A reconstrução você pode fazer ou com a queratina líquida, ou com uma máscara reconstrutora. Já a cauterização não. A cauterização você tem que utilizar a queratina. E a cauterização geralmente é finalizada com escova e chapinha, tá? Por quê? Porque a chapinha, ela vai auxiliar na selagem das cutículas do seu fio, mantendo essa queratina lá dentro por mais tempo. E outra observação também que eu gostaria de fazer é que quando vocês conferem a queratina, se não for dessa marca, ou até mesmo dessa marca, vocês leiam o rótulo e vejam a recomendação. Porque eu vi um vídeo aqui no YouTube onde a menina recomenda passar a hidratação por cima da queratina ou o condicionador por cima da queratina sem enxaguar, tá? Porque no caso eu tirei a queratina, enxaguei, e depois fiz a minha nutri-reconstrução, depois que passei a máscara. Mas tem máscaras que mandam você passar a hidratação ou o condicionador por cima da queratina. Então você tem que ler o rótulo dessa queratina e ver como que deve ser feita a utilização do produto. E voltando agora a falar sobre o resultado, sobre o que eu achei do produto. Quando eu apliquei a queratina, meu cabelo ficou meio áspero, assim, pouco áspero, e ele ficou mais grosso. Então eu achei, na verdade, isso muito bom, porque, na verdade, é esperado que a reconstrução desse resultado. E eu não tinha esse resultado com máscaras reconstrutoras. E eu achava até estranho, porque quando eu fazia relaxamento no salão, o meu cabelo ficava com esse efeito mais áspero, mais grosso, e parecia que estava passando um champuzinho no cabelo. E quando eu fui passar a máscara, o resultado, logicamente, não foi o mesmo. Até porque o que eu passava no salão era líquido, assim como a queratina, e a máscara não é líquida, ela é densa. Então, me deu exatamente o mesmo resultado do salão, tá? Ficou, quando você passa, parece que você está passando um shampoo no cabelo. Então, eu adorei o resultado da queratina. E aí, depois de passar a queratina, de utilizar a máscara, e finalizar com o creme de pentear, o resultado foi que o cabelo ficou com menos fris, ficou mais definido, ficou o cabelo mais solto, parece até que o casco ficou mais aberto. Acho que é por essa questão da selagem, do fio, o que acontece? Ao invés dos fios ficarem mais separadinhos, eles ficam mais juntos, formando cachos maiores. Então, a impressão que me deu é que meu casco ficou mais aberto. E outra observação que eu gostaria de fazer é que no cronograma capilar, a queratina, normalmente, ela deve ser utilizada de 15 em 15 dias, tá? Principalmente se você faz alisamento, tingimento, relaxamento, tá? O ideal é usar de 15 em 15 dias. E quem tem o cabelo natural, não relaxa, não tinge, não faz nada, pode utilizar essa queratina uma vez ao mês, dentro do seu cronograma, tá? Eu tô falando isso pra vocês tomarem cuidado, porque a queratina, ela não deve ser utilizada, assim, toda semana, ou de 3 em 3 dias, sei lá, porque o excesso da queratina no fio também é prejudicial. Porque como ele aumenta essa rigidez do fio, como ele dá mais massa pro fio, esse excesso de queratina, ele vai endurecer o fio e ele pode até quebrar. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações, um post que eu vou fazer no blog, falando de uma forma mais completa da queratina. E aí, se alguém ficou com algum tipo de dúvida sobre a queratina ainda, ou se alguém quer conhecer um pouquinho mais do produto, do que eu acho que, às vezes, você lê a informação, né, fica mais completa. Então eu vou deixar o post aqui abaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui abaixo, podem fazer perguntas, ou lá no blog também, tá? Visitem o blog, meninas. O blog tá super legal. Eu estou tentando fazer de 2 a 3 posts por semana. Estou fazendo também posts de looks, tá? Além dos posts de resenha, claro, dos posts sobre cabelo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem o vídeo pra ajudar na divulgação do meu trabalho. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.